Olha, uma última informação pra você, agora no próximo sábado tem um evento beneficente em Arasatuba. É o Desafio do Bem em prol da Santa Casa da Cidade. As participantes da prova de tambores, a Maiana Muniz, que é uma brasileira, e a Shannon Care, que é uma americana, vão doar a renda do desafio pro hospital. Muito legal, né? O dinheiro será usado pra compra de 25 colchões pneumáticos, que são usados por pacientes que estão aí internados nas unidades de terapia intensiva, além de 300 jogos de lençóis pra serem colocados nas aulas de internação do SUS. Você pode ajudar, pode colaborar, e pra saber como, é só ligar lá no telefone 18 3607 384. 18 3607 384.